E hoje, mais uma vez, e hoje galera, você sabe que eu vou enfrentar os vilões Sério, de verdade, foi enfrentar os vilões mesmo E se vocês querem ver aqui, não saiam daí É pra vocês, é estar no like, nos seus comentários, se inscrever no canal E ative o sininho da sua notificação pra você estar recebendo vídeos novos, beleza? Vamos lá, vamos começar Eu vou lutar com o DJ primeiro Porque ele não é de nada Vamos lá, gente Vou acabar, agora eu vou vim O que esse cara sabe de ele poder tirar? Então, vale Piu, 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 ele tá tirando, tá tirando Piu, 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 está vindo, está vindo E toma Bora, vai lá Vem de medo, sabe voar Então, bora lá Você vai atacar ele Vou ter que atacar ele Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like nos seus comentários E se vocês querem que eu faça e luto com mais personagens Já querem deixar o like nos seus comentários E ative o sininho da sua notificação Para sermos um dos nossos Muito obrigada e fui!